Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que as notícias continuam e agora com o Pará Record. Por isso lá vem Marília Argolo. Boa noite pra você, Marília. Boa noite, Priscila. Até amanhã e boa noite pra você que acompanha agora o Pará Record. A gente abre a edição desta terça-feira mostrando o resgate de um cavalo que caiu em um buraco. O animal estava bastante machucado e teria sido abandonado há vários dias.